Olá pessoal, nós estamos iniciando aqui a maratona de estudos para a próxima seleção do Profep 2020. Tivemos na bibliografia já divulgada a manutenção de algumas obras em relação à seleção anterior e o acréscimo de alguns textos novos. Nesse canal do YouTube eu vou postar algumas aulas com análises destas obras, destes textos e também, obviamente, vou postar também essas aulas no curso. Algumas aulas vão ser exclusivas no curso e outras aulas eu vou compartilhar aqui em nosso canal do YouTube. No primeiro momento, após divulgar essa bibliografia, um desses textos novos causou um pouco de angústia por parte de alguns futuros candidatos. Foi justamente o texto, a dialética, na categorização da análise textual discursiva, o movimento recursivo entre palavra e conceito. A primeira vista, vocês podem ter achado complicado só pelo título e eu costumo fazer análise dos textos começando, obviamente, do título. Para mim, o título já diz muito do que nós vamos encontrar nesse texto, seja um título mais no sentido figurado ou mesmo um título já no sentido denotativo. Mas assim, antes de começar propriamente a análise desse texto, a gente vai dar aqui as primeiras palavras sobre esse texto. Eu gostaria de recomendar duas obras que são fundamentais para a compreensão desse texto. A gente sabe que por se tratar de um artigo, obviamente, os autores, isso vale também para os outros textos da bibliografia, os autores não vão se deter muito em alguns conceitos. Então, eles partem do pressuposto de que você já conhece aqueles conceitos. E é por isso que eu gosto muito de, ao receber a bibliografia, ao me deparar com o texto da bibliografia, eu primeiramente vejo o referencial teórico desse texto. Qual é o referencial teórico? Então, buscando lá nas referências, eu vejo quais são as obras. Obviamente, vejo também a possibilidade de adquirir essas obras porque eu gosto de estudar mais profundamente aquilo. Estudando profundamente o referencial teórico, o texto do artigo se torna mais fácil. A gente vai ter uma facilidade maior em compreender aquele texto, uma vez que a gente já está lendo a base, lendo o que fundamenta teoricamente aquele texto. Não sei se vocês se recordam, quem fez a seleção anterior, havia um texto que trazia como livro base, um texto base, um livro de Álvaro Vieira Pinto, o conceito de tecnologia. E, ao me deparar com esse referencial, porque o autor, ele fazia muitas referências ao conceito de tecnologia que ele tirava, que ele resgatava de Álvaro Vieira Pinto, um importante filósofo que nós tivemos nas décadas de 50, 60, inclusive, durante a ditadura, ele foi exilado. Paulo Freire ajudou bastante ele nessa época. De qualquer forma, realizei a leitura, a análise desse texto, desse livro, e depois levei essas análises para a compreensão do artigo que estava na bibliografia. O artigo ficou muito fácil. Então, uma vez compreendidas as bases, compreendidas as bases desse conceito de tecnologia, estou me referindo especificamente a esse texto, o artigo ficou muito fácil. A mesma forma eu vejo para a compreensão deste artigo. Este artigo fala, basicamente, de dialética. Nós vamos encontrar aqui algumas definições de dialética. Basta a gente ver o título, né? E, assim, inclusive, lanço já uma pergunta para fazer uma aula um pouco mais interativa com a participação de vocês. Quem está no curso, já estou lançando um fórum de análises deste artigo em específico. Então, os cursistas, é importante participar desse fórum, respondendo as perguntas que eu vou fazendo aqui, para a gente interagir mais. Então, já lanço a primeira pergunta, né? Quais são os conceitos de dialética discutidos nesse texto? Quem já leu esse texto, viu lá que há um item do artigo, né? No qual há a presença de alguns conceitos de dialética. Dialética é um termo que, em sua historicidade, vai adquirindo conceitos diferentes, né? Então, não existe apenas uma interpretação possível do que seja dialética, né? E, para compreender o conceito de dialética, não basta a gente fazer aqui um resgate etimológico da palavra, ou seja, fazer um resgate histórico, né? O que significava dialética na primeira vez que ela surgiu, né? Fazer um estudo da história da palavra, da estrutura da palavra. Então, chegando a essa origem, a gente chegaria ao conceito de dialética hoje. Não é bem assim, né? Inclusive, um linguista muito conhecido, John Lyons, ele já trazia essa ideia da falácia, né? Da busca etimológica, ou seja, para você compreender o conceito de uma palavra, bastava você fazer a pesquisa etimológica. Então, vamos ver qual é a origem dessa palavra, né? Qual o conceito mais antigo dessa palavra. Logo, esse conceito deveria ser adotado hoje. Não é bem assim, né? Tanto é que a gente tem palavras que vão mudando de sentido, né? No decorrer dos tempos, né? Inclusive, o artigo faz até referência a isso, né? Essa relação da palavra com o conceito, né? Então, eu lanço essa primeira pergunta, né? Quais são os conceitos e dialética discutidos aqui? Dialética para Hegel, dialética para Platão. Então, vocês vão alencar aí os conceitos de dialética. E uma vez alencados esses conceitos, qual é o conceito de dialética adotado nesse texto, ok? Então, primeiramente, nós temos aqui uma pesquisa histórica, né? Diacrônica, obviamente, por se tratar de um artigo, de uma forma bem rápida, né? Bem resumida. Então, a gente tem aqui várias passagens históricas, nas quais nós nos deparamos com conceitos de dialética, né? E, posteriormente, nós temos aqui a definição do conceito, né? Qual é o conceito de dialética que é adotado nesse trabalho, ok? Então, vocês vão escrever, quem está no curso, escreve no fórum, quem está seguindo o canal, escreve aí nos comentários os conceitos de dialética vistos nesse artigo e qual é o conceito de dialética adotado nesse artigo. É importante a gente conhecer, né? A gente ter em mente qual é o conceito adotado. Até porque isso pode ir via alguma pergunta no exame, né? Dialética para Platão se refere a... Então, é importante a gente entender bem, né? A relação de cada conceito de dialética a cada pensador que defendia isso, né? Então, aqui já vai essa pergunta, né? Então, a gente se depara com o conceito de dialética. Vem aqui uma sugestão que eu dou, uma obra de Leandro Konder, né? O que é dialética, ok? Algumas obras não são muito fáceis de serem adquiridas, né? Essa eu tive de fazer um resgate na estante virtual, né? Então, eu pretendo fazer análise desse livro, o que é dialética, até porque ele também é citado nesta obra, né? Muito do que é abordado sobre o conceito de dialética nesse artigo vem desse livro de Leandro Konder, né? E, obviamente, não poderíamos esquecer da obra base que fundamenta este artigo, que é justamente a obra Análise Textual Discursiva, ok? Aqui também nós vamos fazer análise, né? Em nosso curso. Analisando esses dois livros, o que é dialética e análise textual discursiva, eu acredito que esse artigo vai ficar muito mais fácil para nós, né? Porque a gente já está indo nas bases, né? Nas bases utilizadas pelos autores deste artigo. Pois bem, falamos rapidamente aqui de dialética e vale lembrar, aqui são as primeiras considerações sobre este artigo, né? Nós não estamos ainda analisando os pontos desse artigo, apenas uma apresentação, né? Para gerar algum questionamento. E é importante que sempre a gente lance, né? Essa problematização, ou seja, um conjunto de perguntas, né? Que seriam importantes serem respondidas após a leitura deste artigo, né? Então, que perguntas a gente pretende responder após a leitura deste artigo? Analisando especificamente o título, né? Nós temos primeiramente a importância de compreender o conceito de dialética. Obviamente, pode parecer um conceito complexo, né? Principalmente para aqueles que nunca se depararam com esse estudo. Vale lembrar que a gente tem candidatos a este mestrado. A gente tem pessoas graduadas em matemática, em física, em química. Ou seja, que não vêm da área, digamos, educacional, né? Não vêm do curso de pedagogia, não vêm do curso de ciências sociais, que traz uma base muito importante para a compreensão dos textos que compõem essa bibliografia. Então, quem vem das ciências sociais, que já estudou Marx, já estudou Hegel, Engels, quem vem da educação, da pedagogia, que estudou Saviani, teóricos, pesquisadores que se baseiam muito no marxismo, né? Então, para esses candidatos pode parecer um pouco mais fácil, né? Já para aqueles que vêm das ciências naturais, né? Como biologia, enfim, pode parecer mais complexo, né? De qualquer forma, a gente sempre vai fazer assim. Iniciar o estudo de um artigo da base, né? Começando a dos conceitos base, né? Que vão nos ajudar a compreensão do texto. Então, a gente vai começar de uma forma bem ampla, né? Bem genérica, para depois ir para a parte mais específica, né? O objetivo aqui é, primeiramente, construir uma base, né? Uma base conceitual que vai nos possibilitar interpretar os pontos mais complexos do artigo. Então, primeiramente, para a constituição dessa nossa base, nós temos o conceito de dialética, tá ok? Então, vejam aí no texto os conceitos de dialética que estão presentes, né? Os autores trazem isso, né? Os conceitos. E, posteriormente, veja qual foi o conceito adotado nesta pesquisa, tá ok? Pronto. Este é o primeiro ponto. E, para aqueles que estão no curso, né? Vejam aí o cronograma de postagem das aulas de análise desta obra de Leandro Konder, né? O que é dialética. Pronto. Este é o primeiro ponto. Continuando a análise do título, estamos apenas no título, né? Nós temos a dialética na categorização da análise textual discursiva. Análise textual discursiva. Bem, quem vem da área de Letras, né? Talvez tenha estranhado um pouco esse termo, análise textual discursiva. Alguns textos são mais... Alguns nomes, né? São mais comuns para quem estuda linguística, por exemplo, como eu, né? Análise do discurso. Análise crítica do discurso. Análise do discurso crítico, né? Enfim, mas análise textual discursiva é um termo, digamos, não muito recorrente na área de linguística, ok? Mas vejam bem esta nomenclatura. Análise textual discursiva. Primeiramente, se a gente tem um especificador, né? Análise textual discursiva, então, a gente vai ter aqui uma perspectiva mais ampla. É análise de texto, né? Então, a proposta aqui é analisar textos, né? Mas, também, na perspectiva do discurso. E aqui nós temos um campo mais abrangente. Porque se a gente considera apenas, e nesse artigo nós não temos a definição, né? O que é texto, o que é discurso. Mais uma vez, não é propósito do artigo trazer essas definições. Até por uma questão mesmo de espaço, de limitação mesmo do gênero textual, do artigo. Se a gente fosse ter aqui explicações de todos os conceitos utilizados, deixaria de ser um artigo científico, né? Então, por isso que é importante a gente buscar na bibliografia complementar, né? Então, veja a bibliografia, as referências que compõem todos os textos dessa bibliografia, né? Principalmente para aqueles que têm mais tempo para estudar. A gente tem alguns meses até a prova, né? Para a gente entender melhor esses conceitos. Então, voltando aqui para a análise textual discursiva. Não há definição de texto, não há definição de discurso. Mas o que a gente pode entender nesse primeiro momento, né? É que essa palavrinha discursiva, né? Ela traz uma perspectiva mais ampla. Então, não é apenas a ideia do texto linguístico, o texto escrito linguístico, né? A perspectiva discursiva, ela é mais ampla. Ela considera o contexto, né? O ambiente em que aquele texto foi produzido. A intenção de quem produziu esse texto, né? Se esse texto, ele é aceito como texto, como ele é interpretado. Então, quando a gente vê a perspectiva discursiva, ela é muito mais ampla do que uma perspectiva meramente textual, né? É como se a gente tivesse considerado apenas a perspectiva textual, a gente ficasse apenas nos elementos linguísticos, né? Na superfície do texto. Agora, quando a gente considera a perspectiva discursiva, né? Aí nós já temos o contexto de produção, a intencionalidade, a aceitabilidade, enfim, um universo de fatores que contribuem para a compreensão daquele texto, ok? Então, a perspectiva discursiva, ela vem ampliar esse universo, né? Por isso que é aqui feita a referência hermenêutica, filosófica, né? Algumas expressões podem parecer um pouco mais complexas, né? Mas isso aí diz respeito à questão da compreensão do texto, né? Estuda como aquele texto é compreendido, né? Mas isso a gente vai ver mais especificamente depois. A ideia aqui é trazer algumas palavras mais abrangentes, né? Algumas palavras iniciais para a compreensão, pelo menos, do título, né? A ideia é essa. Na verdade, estou sendo até mais prolíxio, né? Estou até demorando mais do que eu gostaria para explicar apenas aí o título, né? Então, análise textual discursiva. Vamos também fazer análise dessa obra. Análise textual discursiva. Acredito que após a análise dessa obra, também um texto vai ficar mais fácil, né? A gente compreender. Porque na análise do livro, a gente faz algo mais detalhado, né? Então, acredito que isso vai facilitar também. E vejam que o título continua, né? O movimento recursivo entre palavra e conceito. Movimento recursivo entre palavra e conceito, né? Mais uma vez aqui, para quem é de letras, né? Aqueles que vêm das letras podem fazer uma referência àquilo que estudaram lá no início do curso, né? Quando estudaram Ferdinand de Saussure, né? Significante, significado. Quando eu falo em significante, significado. Essa dicotomia sociriana, né? Talvez alguns pensam assim. Nossa, faz tanto tempo que eu vi isso, né? Significante, significado. Significante diz respeito a essa imagem acústica, né? É como se fosse o som sendo projetado aqui, né? E esse som, ele vai fazer referência a um significado, né? Eu não acho tão adequado assim a gente fazer essa referência, assim, sem algum tipo de diferenciação. Ou seja, significante e significado seriam a mesma coisa de palavra e conceito que estão presentes nesse texto. Não acho interessante fazer essa referência, porque isso pode gerar algumas dificuldades de interpretação, né? Mas aqueles que querem ver alguma relação, alguma semelhança, né? Do significante e significado de Saussure, tudo bem, né? Mas é importante a gente compreender na perspectiva do texto, do que está aqui, né? Principalmente considerando a obra base, né? Análise textual discursiva. Por quê? Porque a gente vai ser cobrado no exame por aquilo que está aqui. A gente não vai ser cobrado para saber o que Saussure queria dizer quando falava em significante e significado. Não, isso não está presente aqui no texto, né? A gente pode fazer algumas referências, mas isso durante o estudo, mas não com o objetivo de estudar para a prova, né? Para a prova. Porque a gente vai ser cobrado pelo que está na bibliografia. De qualquer forma, nós temos aqui movimento recursivo entre palavra e conceito. Então, é como se nós tivéssemos aqui um estudo, né? Da relação da palavra. A gente poderia entender aqui no aspecto mais concreto, né? É como se fosse algo que pudesse ser assimilado pelos nossos sentidos. Seja pela visão, pela audição, né? Então, é o contato que a gente tem com esse elemento mais concreto e a referência desse elemento concreto, que seria a palavra, né? Ao conceito, né? Essa palavra faz referência a algum conceito, né? Então, nós teríamos uma palavra fazendo referência a um conceito, né? Só que essa relação palavra que vai dar origem, vai fazer referência a um conceito, esse movimento não é único. Não é único. Eu posso também ter o movimento do conceito para a palavra. Então, é como se eu tivesse o conceito aqui, presente, em mente, né? Como eu vou materializar esse conceito? É como se eu tivesse aqui uma ideia, né? Como eu vou passar essa ideia até você? Como eu vou passar essa ideia até você? Eu vou me utilizar de textos, né? Então, eu vou materializar isso que está aqui. Vou materializar em um texto. Poderia entender o texto como a materialização do discurso, né? Eu vou materializar isso aqui em um texto. E para eu transmitir essa ideia até você, você, obviamente, vai ter de se deparar com esse texto. Seja por meio da visão, seja por meio da audição, se for um texto oral, um texto oralizado, se for um texto escrito. Obviamente, a gente não entende aqui o texto como sendo algo unimodal. O texto, ele é multimodal. Então, com esse texto que eu estou verbalizando neste momento, vocês estão me ouvindo, então, vocês estão utilizando a audição para me ouvir, eu estou também utilizando os gestos, né? Estou gesticulando, né? Então, além desse elemento sonoro, que está levando o texto até vocês, né? Há também os gestos, né? Os gestos contribuem também para a produção de sentidos, ok? Então, eu tenho mais de um elemento contribuindo para a produção de sentidos. Então, a gente tem aqui a multimodalidade. São várias modalidades que participam da produção de sentido, né? Então, a gente tem do conceito à palavra, né? E vocês vão se deparar com a palavra, e também temos o movimento da palavra ao conceito, né? Esse movimento de mão dupla. E é justamente aí que chega a dialética, né? E, obviamente, a gente tem que compreender qual é o conceito dialético utilizado aqui, né? Nós temos um processo de mão dupla. A questão não é do conceito à palavra unicamente, mas também da palavra ao conceito. É uma via de mão dupla, né? E, obviamente, a gente tem que compreender qual é o conceito, né? E, obviamente, a gente tem que compreender qual é o conceito, né?